Música Santa Maria, Filha de Graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém assim como era no princípio, agora e na hora de nossa morte, amém assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos, os séculos, amém rogai por nós que recorremos a vós, amém rogai por nós, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem rogai por nós, rogai por nós amém amém